A economia global vai entrar em 2022, João, mais fraca com a Omicron? Pelo menos o seu ritmo de retomada será menor, já está aparecendo bastante problemas e os países demoraram mais para retomar um fluxo mais positivo. Agora, o que nos impressiona é que os países, particularmente no caso do Brasil, não estão tomando nenhuma atitude no sentido de minorar essa concentração de renda que novamente existe, porque mesmo com a retomada da economia, o que está acontecendo? A concentração de renda está aumentando ainda mais. Então, os países não têm políticas e mecanismos para, pelo menos, minorar isso. Por exemplo, o Brasil não tem uma política de segurança alimentar e quando a gente fala, por exemplo, numa política de segurança alimentar, muita gente diz isso é coisa de país pobre. Não, as maiores políticas de segurança alimentar do mundo estão nos Estados Unidos, estão na França, estão na Alemanha, estão na Inglaterra, por exemplo. E a gente precisa disso. Se o mundo entrar de novo no modo abre e fecha da economia e a variante Omicron furar a proteção das vacinas, a coisa se complica para a economia global? Ah, sem dúvida, não é? Aí é um desastre. Toda pandemia que recrudeceu, que teve esse tipo de ação, como você está dizendo, é um desastre para toda a área econômica. A economia, ela não retoma, não é como uma lâmpada que você acende e desliga. Para que ela retome, para que a indústria volte a produzir, todo um ciclo precisa voltar a se movimentar, a matéria prima precisa ser fornecida, os fórmulos precisam voltar a funcionar, as linhas de fabricação, de montagem precisam andar para que se tenha produtos, a economia rode e as pessoas consumam e possam crescer. E se a gente não tiver isso liberado para crescer, nós vamos ter dificuldades grandes no mundo todo. As hospitalizações pela Ômicron devem disparar agora, depois das festas de final de ano, doutor Saldiva? É difícil saber, né? Possivelmente sim. Eu torço para que não, porque nós temos uma situação diferente da Europa. Nós temos uma taxa de adesão vacinal maior do que os europeus têm. No nosso caso, quer dizer, no caso da Europa, é porque existem questões culturais onde se confunde muito, que é uma dúvida que é histórica nas pandemias, né? O direito individual com o direito, digamos, do bem-estar coletivo. A teoria do dano. Pois é, a teoria do dano. Então, isso já houve coisa pior, né? A gente punha níveis com lepra em lugares isolados para o resto da vida. Quer dizer, em nome, digamos, do sanitarismo, você cometeu algumas barbaridades ao longo da história. Mas agora também está demais, né? Então, eu acho que o Brasil, a gente também é difícil saber quanto de Ômicron tem, porque o Brasil não testa. Nós não testamos nem no aeroporto, quanto mais agora. Não temos testagem praticamente nenhuma. Só no nível de hospitais privados que você faz, ou hospitais públicos de ensino, que você faz a testagem sistemática. Então, a gente não sabe o tamanho da Ômicron até agora.